Gente, olha o que é religiosidade, ó, ó, ó. Calma aí que tem a audácia de ligar a cobrar, vamos ver se ele vai falar o nome dele, é um religioso. Preste bem atenção, é isso que dá, olha só. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Sérgio? Falso profeta? Mas quem é o falso profeta? Quem é o falso profeta? Ah, deixa eu perguntar outra coisa. Você sabe classificar um falso profeta e não tem dinheiro para colocar a porcaria de um crédito no seu celular, não? Satanás? Cadê o Satanás? Eu vou te pegar! EU VOU TE PEGAR EU VOU TE PEGAR É isso ai gente aqui ó eu to tentando trabalhar e é difícil ter o povo esses religiosos gente é aquele negócio né eu vou até colocar no silencioso aqui que ele vai me ligar e o camarada só me liga a cobrar o infeliz ou seja, quando a pessoa tem que fundamentar faz o que? faz isso ofende, olha esse camarada tem muitos como aí só pra vocês verem o que eu professor Fábio passo, tá, é isso ai ó perturban, sempre falando que serve Jesus serve merda nenhuma, tá certo gente? um abraço, até a próxima, tchau, tchau